Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar eu queria falar de um item que vai voltar pro jogo na próxima atualização, o Epic Games já comentou isso com a gente, tá? Olhem só o que eles escreveram aqui. Prepare-se para pular por aí. A granada de onda de choque será removida do cofre no modo Construção Zero com a versão 25.10. Estamos atentos aos comentários de jogadores sobre os itens de mobilidade e continuaremos monitorando a jogabilidade de todas as experiências do Battle Royale. Eu vi muita gente falando que, de fato, aqui na temporada estava um pouco ruim, né? Desde a outra temporada, inclusive, questão de movimentação no modo Construção Zero. Agora, com a chegada do item, com certeza vai melhorar. Mas lembrando que só vai voltar pro modo Construção Zero e vai ser na atualização 25.10, que é a próxima atualização massiva, né? Que pode ser ou na próxima terça-feira, já dia 20, ou somente na outra terça, dia 27, né? Porque a temporada foi lançada semana passada, sexta-feira somente. Mas há grandes indícios que a atualização pode ser já na próxima terça de agora, dia 20, e eu já vou explicar pra vocês o porquê, tá? Mas, enfim, tá aí o aviso, né? Se você curte granada de onda de choque, vai voltar no Construção Zero. E, rapaziada, outra parada importante é que ontem, né, começou um evento de batalhas da comunidade que você pode conseguir uma mochila completamente de graça na sua conta, tá? O evento começou ontem, né? Tô avisando hoje, porque ontem eu postei o vídeo aí das melhores skins do Pass e tudo mais, né? Não tinha como falar. Mas, enfim, né? É só você entrar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Entrando no link, você faz login com sua conta bem fácil e vai aparecer aqui, né, os passos pra você pegar a mochila. E olhem só que barbada. É muito simples. É basicamente pra você eliminar 50 oponentes nesse mapa, né, do modo criativo que tem o código aparecendo aí na tela. Esse código 2755-0816-9868, né? É só você entrar nessa ilha, matar 50 pessoas que você consegue a mochila. Mas lembrando que, claro, primeiro tem que fazer o login aí no site, tá? E a mochila, sinceramente, tá muito bonita, né? Aquela mochila tipo asa, que eu pelo menos curto bastante. Acho que vale bastante a pena você pegar. E um detalhe importante, né, que esse evento termina daqui 5 dias, né? Mais do que o tempo suficiente pra você eliminar 50 oponentes no mapa, né? Realmente tá bem fácil. Então, né, só tá aí o aviso, né? Mande pro amigo seu também que não sabe disso pra todo mundo pegar essa mochila bem facilzinha na conta, né? Inclusive, esses eventos de batalha da comunidade geralmente envolviam times, né, de criadores. A galera entrava nos times. Era um pouco mais complicado da gente pegar as recompensas. Essa aqui, tipo, tá de um jeito muito mais fácil, né? Por isso, avisando aqui vocês, né, como eu falei, link aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero falar a respeito de uma nova parceria com a Nike. Exatamente! Hoje, nas redes sociais da Nike, né, foi postado esse vídeo que, como a gente pode ver, é uma parceria com o Fortnite, rapaziada. E no final do vídeo, né, a gente pode ver a data 20 do 6, ou seja, próxima terça-feira. É por isso que eu falei pra vocês que pode ser que a próxima atualização massiva seja já nessa próxima terça, porque mostra aqui nesse vídeo da Nike, né? E como não foi nada encontrado nos arquivos com relação à Nike, pode ser que, de fato, né, tenha uma atualização massiva já dia 20, né, colocando aí esses itens nos arquivos, né, da parceria, né, também trazendo de volta a Granada João de Choque, como eu falei pra vocês, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, terça-feira vai ter alguma relação, né, com a Nike chegando no jogo. Ninguém sabe o quê, né, porque, como eu falei, até agora nada foi vazado. Não sabemos se vai ser skin, algum tipo de item, ou um evento, ou somente um mapa no criativo, né, porque a gente pode ver que é mais relacionado com o criativo 2.0, mas eu tenho certeza que se for o mapa, né, além do mapa vai ter também recompensas, algo do tipo, né, mas, enfim, né, tá em aberto. Se você é fã da Nike, assim como eu, acho que todo mundo gosta de algum produto da Nike, né, é bem interessante ver essa parceria acontecendo. A gente sabe, né, que o Fortnite já fez parceria, por exemplo, né, com a Balenciaga, né, que trouxe aí skins, né, com a jaquetona, as roupas muito daora pro jogo. A Nike não sei se vai ser exatamente nesse nível, talvez um pouco diferente, né, mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né, a parceria com a Nike oficialmente anunciada pode comentar a sua teoria do que pode chegar pro jogo. E falando agora, uma curiosidade a respeito de data, ontem, dia 15, completou 3 anos que aconteceu o evento do Dispositiva, né, aquele evento do Midas, que foi no final da segunda temporada do capítulo 2, aconteceu dia 15 de junho, lá de 2020. E, mano, a temporada 2 é uma temporada que, tipo, eu já citei diversas vezes aqui no canal, uma das temporadas que eu mais falo até hoje, né, porque ela marcou muito jogo em questão de skins do passe, né, mecânicas novas, muita coisa chegando, até os eventos ao vivo que aconteceram, né, foram bem marcantes, né, inclusive esse aí do Dispositivo foi um evento bem legal, né, então se você participou, né, fixiente que ontem já completou 3 anos, repito, 3 aninhos que esse evento aconteceu, né, mais de mil dias aí do acontecimento. E, mano, uma coisa que eu também quero compartilhar é sobre esse conjunto aqui, que, pra quem não tá ligado, foi vazado no início do ano, em fevereiro, né, ainda na primeira temporada desse capítulo, e até hoje não chegou no jogo, né, chegou, tipo, foi vazado, na verdade, na atualização 23.50, e até hoje não foi lançado. Já citei muitos itens que ficaram um bom tempo nos arquivos, né, alguns itens demoraram 6 meses, 8 meses, 10 meses, inclusive, né, itens que passaram de anos aí nos arquivos, né, pra depois ser lançado, alguns ainda não foram lançados, né, mas enfim, a Epic Games costuma, né, fazer isso de vez em quando, eu não sei se ele, tipo, eles fazem de propósito vazar tanto tempo antes, eu acho que não, eu acho que na cabeça deles, né, pra chegar logo em breve, só que eles acabam adiando, né, quem sabe, tipo, cancelando a ideia de lançar aí em breve, talvez essa skin era pra, de fato, ter chegado lá na primeira temporada, né, a Epic Games acabou mudando de ideia, né, pode chegar somente mais pra frente ainda, mas enfim, né, só comentando que quem ficou esperando o lançamento dessa skin naquela atualização acabou se dando mal, né, porque ela não foi lançada aí até hoje. E pra fechar, eu quero discutir aqui sobre esse post publicado no Reddit, que eu achei bem legal, olhem só o que ele perguntou, qual skin que você usa, que você considera a sua skin, porque você usa demais ela? E ele comentou, né, que a dele é o Burnout, essa skin da tela do motoqueiro, né, que já foi lançada há um bom tempo atrás, e eu achei bem legal, porque muita gente, né, interagiu com esse post, e a maioria falando skins bem diferentes, tá ligado, skins que eu não vejo com muita frequência em partida, e é muito legal, né, ver que o pessoal realmente tem aquela skin, tá ligado? Eu acho que muita gente, né, tem a skin preferida, tem aquele personagem que você usa muito mais do que os outros, se você joga em esquadrão fechado, eu tenho certeza, né, que cada amigo seu tem uma skin específica, ou quando você tá jogando solo, você vê uma skin lá, que é igual ao que o amigo seu usa, você lembra dele, é a mesma coisa ao contrário, se ele vê uma skin que você usa bastante, ele lembra de você, então comenta, né, qual skin é essa que você, né, usa bastante, você considera ela sua, né, que você, é sua skin principal, né, você pode jogar com outra de vez em quando, mas sempre tem aquela principal, né, eu quero saber aí as skins de vocês. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, né, claro, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado nesse novo evento aí de batalhas da comunidade, que é só fazer 50 eliminações no mapa, né, que eu mostrei antes pra vocês, que consegue uma mochila de graça na conta, muito fácil, né, muito fácil mesmo, acho que é bom ninguém perder essa chance, lembrando que o evento, né, já termina daqui 5 dias, e também, né, claro que vai ter essa parceria com a Nike acontecendo na terça-feira, né, vão ver o que vai chegar, é um negócio misterioso até o momento, porque nada foi vazado, pode ser que na terça tenha uma atualização massiva, e aí sim, né, apareçam arquivos da Nike nos arquivos do jogo, mas, né, é apenas especulação até agora do que pode chegar, se vai ser skin, modo, se vai ser somente mapa, a gente sabe que vai ter uma forte ligação com o Criativo 2.0, mas eu acho que vai ter alguma coisa a mais, né, não sei, não sei, alguma coisa me diz que podem ter itens da Nike, né, chegando na loja, mas pode comentar o que você acha disso aí também, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! e eu fui!